A CIDADE NO BRASIL Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, ó Jesus Deus da luz Quão afável é teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite de paz, noite de amor Oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo és luz. Sol de eterno fogo, é Jesus o Senhor. Noite Feliz Noite de Paraná Noite de Amor Noite Feliz Noite de Amor Ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo és luz. Noite de Amor